Música São piças se exibindo, tentando e divertindo e turistas aproveitando a diversão Música Música A gastronomia é ótima, aqui quem tem um gosto não discorda, a comida conquista qualquer paladar, se não acredita em mim pode vir e comprová-la Música Santana, quais são os traços mais requisitados aqui nesse restaurante? São o camarão tropical, o forral de polvo e o maracu de chá Música A mamia de Pernambuco em geral é uma delícia, beijo pirá é ótimo Convento de Santo Antônio, datado de 1616, que servia de quartel para os holandeses Música Nesse convento tem muitas belezas, e uma delas traz essa imagem, vida de Portugal há mais de 300 anos Só existem 3 delas no mundo, onde Cristo é crucificado com as mãos da cima Música Música Em minha cidade tem vários monumentos, como a beleza desse convento, com histórias incríveis Música Na usina do meu município tem uma grande atração, que é um vulcão acormetido É uma beleza divertida, o que não tem transição Música 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 Música